Música 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 Recarregar manualmente Cara, uma coisa que eu to querendo Ai caralho Eles que tem precisão de merda Filhos da puta Seus barulhinhos Arrombados Uma reda stopping Ah Quem não ver essa tua mãe é isso Arrombados Que isso Música 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 Porra, não consegui! É, tem um joguinho em algum lugar por aqui. Ai, que isso? O que é que tem atrás de mim, cara? Dei um pause. Oi, caralho! Eu achei que era um Hunter! E aí, zonlist da face da terra! Tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem galera, hoje estamos trazendo mais um vídeo de Left 4 Dead. E bem galera, esse episódio aqui vai ser o último da cidade que nós estamos. Eu não tô lembrado o nome. E vai acontecer muitas coisas ainda, tá ligado? Essa daqui não vai ser o final da série não, cara. Tem muita coisa pra acontecer. Deixa eu ver aqui qual é o lugar onde nós estamos, cara. Eu não lembro... Onde nós estamos. Cadê? Iniciar rotação, conquistas... Suas rotações... Não... Não... Eu não sei em qual a gente tá, cara. Bem... Então... Então, gente... Eu não sei em qual a gente tá. Depois eu vejo. Ele vai estar no título do vídeo. Mas não vai ser o fim da série do Left 4 Dead não, tá? E ainda tem os dois, gente. Eu tô jogando isso aqui seguido, tá? Eu vou... Eu não sei se vocês preferem que eu jogue tudo seguido. Ou jogue... Ou volte no menu principal. E inicie o jogo onde eu parei, tá ligado? Porque... Assim... Querendo ou não, fica mais fácil. E fica também mais difícil, cara. Porque a gente continua com a mesma vida. E... Fica fácil porque... A gente tá com as armas fodonas, entendeu? Entendeu? Então... Eu não sei se fica muito mais fácil. Ou se fica... Difícil e fácil, tá ligado? Voltei aqui, gente. Uma amiga da minha mãe... Ficou não só chamar ela. E aí eu tive que parar de gravar. Ah... Tomar no teu cu, porra. Já carreguei tudo. Matamos... Os outros dois. Ué... Quem tá falando? Meu amigo... Caralho... Que saudade de jogar nessa fase, velho. Que nostalgia da porra que tá me trazendo agora. Ok... Ok... Ai... Caiu... Desculpa... 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 Minha garganta tá coçando, gente. Se vocês ouviram fazer a missão. Então não ligue não, porque minha garganta... Só sabe pra caraca, às vezes eu não consigo falar. Minha garganta... Para de vomitar! Caralho... Ainda não vim eu, cara. Que? Mano... Aqui... Aqui eu tô ligado que vai vim um tanque, vai vim essas porra todas, cara. Tô pensando se compensa utilizar esses kits médicos agora. Ou se eu uso a metranga, tá ligado? Temos armas aqui! Temos armas aqui, Murthy Hospitals. Pegue-se! Eu irei preferir se fosse galão de gasolina. Responde se fosse você! Muito bem! Onde estão os inimigos? Vergonha! Perde-se! Ferrogera! 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 Pera-se! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar primeiro essa granada aqui. Tem um copo para o Forty Hospital. Forty Hospital, você está lá? Forty Hospital, você está lá? Amigo, você pode... Estão prontos? Ok, ok. Eu quero falar o nome dele. Eu não lembro como é que falou não mesmo. Acho que eu vou ser assim. É assim. Ó, T fala. Para abrir o chat. E também. Espera aí, eu apertei um botão aqui e ele falou um bagulho. Você está lá. Aí, caralho. Boa, desceu. Forty Hospital, você está lá? Cara, cadê o hospital? F*** isso. Vamos lá. Já começou? Beleza. Já começou? T. 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 Então, espere aí. T. 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 Oh! Man! Mano, acho melhor agora Morreu Eita porra Lúcimo! Espera aí! Axtra! Activou! Voltou! E aí E aí Não, eu vou colocar ele Tem algum lugar aqui Aí caralho, matou um minuto Under Ewing, cover me Plata Ata mas tem bufda da kuuta Esse bom Onde está Asura Fogo no caos! Fogo no caos! Polícia! Atenção! Amo aqui! Corre! Salve! Lá, lá, lá! Vamos! 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 Não! Conseguimos, porra! Caralho, olha onde tava... e onde olha o que tava cara meu amigo tu pode fora o caralho é muita merda aí mano e isso é só senão o meu amigo mano os sobreviventes escaparam zoe como ela mesma viu como ele morreu como ele mesmo está zero por francis total de campanha uma hora nove minutos para o normal número de vezes que recomeçou zero morte zero morte os outros tiveram morte incapacitados incapacitei duas vezes caralho é muito foda velho esse jogo é simplesmente fantástico porra esse aí molotovs caralho matei 19 hunters boomers 22 smokers 20 infectados comuns caralho matei 720 sofreu menos dano caralho eu fui com mais não um dos mais que sofreu a bomba um cara de muito desfogo amigo velho meu caro meu amigo velho a contaria geral minha contaria foi uma merda né durante as gravações caralho peraí só pode ser porque eu sabia que eu tava gravando oxe tá então é isso zumbis espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram inscrevam-se no canal muito obrigado pelo seu like nos vemos no próximo vídeo valeu falou e até a vossa nossa próxima eu espero muito que vocês tenham gostado dessa série e vai continuar em a gente ainda tem mais campanha campanha a gente tava na campanha sem misericórdia agora a gente vai pressa aqui ó tem campanhas personalizadas aí também ó porque eu comprei o pacote todo tá ligado ainda tem dois então a gente tem muitas coisas pela frente ok então falou espero que vocês tenham gostado ok 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 ok